E iniciamos uma live mais que poderosa. Eu sei que essa live é super aguardada por vocês e primeiramente eu gostaria de dizer sejam todos muito bem-vindos aqui na minha live. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres, sobre a violência contra as mulheres, sobre a nossa questão amorosa. Essa live vai ser um tanto quanto diferente. E hoje eu dei início ao meu livro que eu finalizei hoje, já coloquei lá na Hotmart pra vocês, de 102 páginas. E meados a tantos boatos, a tantas especulações da minha vida, eu decidi fazer um livro, aonde lá eu conto tudinho pra vocês em detalhes. Afinal, se você quer saber realmente o que aconteceu, quem são as pessoas envolvidas, clica lá no Instory e adquire o seu. E o que mais vai te surpreender é que dentro desse livro não é só contar a minha história não. Lá tem coisas importantes pra tua vida amorosa. Pra você que já sofreu alguma decepção, pra você que já foi traída de alguma forma ou traído de alguma forma, pra você que não tem mais fé em Deus. Não tem mais fé em Deus. Este livro é pra você que está buscando uma resposta. Todas essas perguntas que vocês estão falando, que vocês estão se questionando, está lá dentro daquele livro. Quantas perguntas surgiram? Quantas coisas vocês querem saber sobre a minha vida? Vocês estão me questionando e olha, Ro Lopes, é só você sair daqui amada, inclusive eu vou te bloquear nesse exato momento, tá bom? E se você tiver mais curiosidade sobre a minha vida e quem são as pessoas que vocês tanto querem saber, clica no link do Instory e depois me conta. Mas não pensa que esse livro, ele está contando só a parte amorosa, bem pelo contrário. Ele também está contando a minha história. Ele está falando sobre a minha vida na infância, na adolescência, de traições, de traumas e dentro deste livro tem um assunto muito importante, que é a violência contra a mulher. Eu, particularmente, eu nunca sofri violência nenhuma. Estou sofrendo agora com os ataques da internet. Inclusive, essa violência não vem de homem, está vindo de uma mulher e vocês sabem disso. Tendo em vista este ocorrido e tudo que vem me acontecendo, eu decidi fazer de um limão uma limonada. E, sinceramente, não pensa que lá dentro você vai saber só da minha vida. Tu vai se questionar assim, nossa, Shai, mas eu não quero saber da tua vida. Só que lá dentro tem algo muito importante pra você. Vocês sabem que eu não dou pingo sem nó e que eu não iria simplesmente fazer com que que vocês quisessem saber da minha vida ou qualquer coisa. Simplesmente porque a inveja sobre a minha vida é algo que tá me assustando. Está me deixando muito assustada. Mas o que que acontece comigo? Eu sou visionária. Eu sou visionária. Eu sou empresária. Eu sou uma pessoa que tá sempre tirando lições de algo que me aconteceu para ensinar pra vocês a ser forte. E dentro deste livro, que é uma magia, é um romance, é um romance, mas também é um acalento pra tua alma de mulher, lá tem uma tarefa pra você. E eu quero que você cumpra esta tarefa e me marque. Dentro deste livro, eu quero que você se descubra. Eu não sou obrigada a expor a minha vida pessoal aqui. Mas eu deixei dentro deste livro. Sabe por quê? Porque eu sei que os haters pra ter acesso a esse livro vão ter que comprar e vão me beneficiar. Então, se você é hater ou se você é uma pessoa que tá curiosa pra saber da minha vida, você precisa comprar. E além de tudo, você vai comprar, você vai aprender a ler e você vai aprender a gostar de leitura. Leitura, o nome do livro já é muito intrigante. É um diário meu. Lá eu conto curiosidades que vocês não sabem sobre mim. Podem se chocar ou não, é a verdade. E olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você já comprou, escreve aqui embaixo. Eu tenho a chave. E esse diário vai ajudar outras mulheres. Principalmente aquelas mulheres que estão passando por problemas de violência. Um caso bem típico da violência contra a mulher é da Ana Hittman. Uma mulher que passou o tempo inteiro o tempo inteiro apoiando o marido. Uma mulher que passou o tempo inteiro achando que quem deu talvez a carreira pra ela foi o marido. Tem homens que são narcisistas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto o que é ser narcisista. Eu vou explicar pra vocês, inclusive tem até uma música, né? sobre isso que fala sobre narcisista. O que que significa? A pessoa, o relacionamento abusivo-narcisista é quando a pessoa faz coisas erradas e ainda quer julgar a culpa da mulher. Este livro, todo mundo está achando que este livro é só pra contar uma fofoca da vida da Shai. não, gente. Vocês não estão entendendo. Eu, como espiritualista, eu não faria nada pra botar lenha na fogueira ou somente pra contar isso. Lá dentro, eu estou contando a minha história e o que realmente aconteceu dos boatos, do jovem e tudo mais. Lá vocês vão saber. e lá tem dois personagens. Um se chama Mago e o outro se chama Mister. E aí vocês vão saber quem é esses personagens dentro do livro que eu escrevi. E quando eu escrevi este livro, eu não pensei em mim, logicamente, mas eu também pensei nas mulheres que não se permitem ser felizes. E que são julgadas. E que são apunhaladas. E que são o tempo inteiro observadas. E olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu contei detalhes de tudo como aconteceu. Vocês querem saber se houve traição ou não? Vocês querem saber quem é o Mister? E quem é o Mago? Vocês querem saber a real situação da minha vida e o que aconteceu nesses 30 dias? Nesses 20 dias? Nesses 50 dias? Eu vou te bloquear ro, underline, Lopes, tá? Tu vai ter que fazer um fake pra me seguir, tá, querida? Bloqueada, amada. Não vai conseguir ver mais. Se você quer saber lá dentro eu revelo pessoas e você vai saber quem é cada pessoa. Traições. Inclusive, gente, nós já sabemos quem foi a pessoa que chamou essa dita cuja para contar algo tão íntimo que ainda eu não tinha contato. Olha, isso é um ato ridículo. só que essas pessoas elas me ajudaram porque além das pessoas estarem com pena de mim porque esse ato foi ridículo dessa pessoa essa pessoa está perdendo os seguidores essa pessoa fez um vídeo debochando de algo sobre mim ontem à noite. e eu vou dizer uma coisa pra vocês o processo que essas pessoas que estão envolvidas a quem mandou a mensagem a pessoa que que expôs o dono da página né, o Eduardo Eduardo alguma coisa não sei e essa pessoa eu não sei da onde que eles vão tirar dinheiro pra pagar o processo e eu vou dizer pra vocês é um processo meu do meu irmão é das outras pessoas envolvidas e além de tudo do suposto e aí como é que essa pessoa vai sair disso? ah, mas não fui eu que fiz o vídeo não teve evidência teve fofoca então a evidência nesta pessoa não existe existiu a fofoca onde ela falou que eu estava com a blusa azul com o vestido azul e a pessoa de preto porque ela já tinha ido no Instagram e já tinha fuçado e a pessoa minha parente já tinha ido fazer a fofoca e aí vocês acham que isso é evidência? agora tem duas leis que não falham a lei da terra da justiça que vai ser feita sim porque essas pessoas estão acomunadas inclusive está acomunada com uma pessoa que já levou um baita de um processo que está correndo e vai ter que me pagar e vocês sabem disso se acomunou com essa pessoa então o processo vai ser triplicado quadriplicado só que eu sou uma pessoa que eu ajo friamente eu sou calculista vocês já viram eu fazendo esparro aqui? eu aguentei tudo no osso do peito aqui ó eu aguentei no osso do peito a minha vida particular sendo exposta só que é um prazer estar de volta sabe por quê? porque dentro deste livro tem coisas que vocês vão saber que eu coloquei lá pra você saber o que vai acontecer depois disso não sei mas está lá então se você tem curiosidade de saber toda a verdade com quem foi com quem fez e como que jeito é só você clicar sabe por que que eu coloquei pra vender este livro e já está sendo um sucesso porque antes de eu colocar o link eu tinha colocado o link na Hotmart eu já tinha vendido muito em 10 minutos que eu coloquei o livro já foi assim ó muitas vendas e sabe por quê? se você gosta de pagar pra me fazer mal e se você gosta de pagar página de fofoca pra falar de mim paga o meu livro então que é 19,90 e tu vai saber a fofoca completa e ainda tu vai ver o quanto eu escrevo bem tu vai ver o quanto eu sou uma escritora de primeira linha eu sou uma escritora de mão cheia e é muito difícil ganhar de mim porque eu sou inteligente a pessoa que ela é burrinha a pessoa que é burra ela gosta de dar tiro de dar tiro aonde não tem que dar tiro e ela só se ferra se ferra judicialmente se ferra na internet ela se ferra com Deus porque até então eu, Chaline não estou fazendo nada pra ninguém vocês são provas de que eu sou uma pessoa de conduta ilibada e se eu fiz alguma coisa de errado ou não vocês vão saber no livro como uma boa ariana uma sincera ariana eu tenho ombro pra aguentar e sustentar as minhas verdades eu não fico mentindo que eu tenho evidência gente estou tendo uma evidência aqui que tem uma vidente uma sensitive que está olha o amante inicia com a letra M e com a letra D mentirosa mentirosa farsante imitadora copiadeira você não tem evidência nenhuma querida você copiou as informações de pessoas que me traíram que conviveram comigo e que eu ajudei e que me apunhalaram só isso apenas isso a tua evidência é mais pra uma fofoca do que pra uma espiritualidade a pessoa que é espiritualista não faz barrar com instagram a pessoa entendam isso gente eu tô falando isso pra vocês entenderem o que tem no livro são 102 páginas que os butchá do teu bolso vão cair vão ficar assim ó e é pra cair mesmo então se você tem curiosidade e ainda você vai sair uma mulher ó bem forte de lá tu vai sair deste livro encantada tu vai saber da minha história minha história verdadeira a minha história com raízes a minha história do que eu passei como foi a minha infância a minha adolescência e ó vai ter o segundo terceiro quarto quinto diário contando o que aconteceu com essas pessoas né contando qual foi a movimentação aí é judicial pra essas acusações tão graves e já adianto pra vocês eu não vou baixar a minha guarda porque eu assino embaixo quando eu falo as minhas visões são claras são certeiras e quem me deu o dom foi Deus e outra coisa que eu vou deixar clara aqui pra vocês eu tenho eu tenho tantas informações dessas pessoas cabeludas mas eu não sou uma pessoa que eu vou dar pano pra manga aqui na internet não eu não vou ficar dizendo gente tô fazendo uma como que eles falam uma um dossiê pra te fazer um dossiê criatura tu tem que aprender a falar direito se formar em advogada em delegada em juíza em promotora quem é tu pra fazer um dossiê primeiro tu tem que aprender a falar que não é sensitive é sensitiva tu estás no Brasil a nada e quando você repete a frase ela falou assim essa pessoa traiu o teu marido é o seu marido a pessoa traiu o seu marido a frase é correta não o teu não foi pra escola não estudou mas como é que pra falar da minha vida covardemente a senhora se junta com outras pessoas que são da mesma laia que você você seguidor ouça uma coisa a partir de agora a partir de hoje a partir de hoje se essas pessoas continuarem me agredindo verbalmente psicologicamente porque eu estou frágil neste momento e um dia eu vou explicar pra vocês o porquê que eu estou frágil e se acontecer alguma coisa comigo vocês já sabem que eu vou provar na justiça que a culpa foi dessas pessoas então assim espera lá antes de você comentar alguma coisa me julgando ou dando ênfase a essa pessoa que está tomada completamente por uma inveja obsediada obsediada de ciúmes olho gordo e uma inveja doentia sobre a minha pessoa reflita o mal que vocês estão me fazendo eu sou uma pessoa digna eu não obrigo ninguém a fazer consulta comigo a comprar o meu livro eu não obrigo ninguém a nada agora eu vou dizer uma coisa para vocês antes de nós começar a fazer as previsões porque hoje a minha cigana tá que tá eu não ofendo ninguém eu não fico abalando a estrutura de ninguém eu não fico para vocês terem uma ideia hoje umas pessoas e ontem foram atrás da minha tia lá de Santa Catarina para buscar informações sobre mim vocês tem noção da maldade que essas pessoas estão fazendo comigo e eu vou dizer para você não é a minha máscara que vai cair porque eu digo e assino embaixo as minhas advogadas são advogadas que agem no silêncio e quando elas der o checkmate eu não quero nem ver o que vai acontecer porque uma coisa gente é tu fazer o mal para a pessoa a outra coisa é você não fazer nada para a pessoa e tu ser atingida meses em cima de meses meses após meses sendo chamado de vassoura de espiga de cabo de vassoura porque a tua bunda é caída porque a tua teta é caída eu tenho áudios assim só que como eu falei para vocês eu não vou expor quero deixar encerrado este assunto aqui encerrado e dizer para vocês que a justiça será feita mais uma vez assim como foi feita todas as vezes e não adianta esta pessoa espernear como ela faz juntar ela se junta com outras pessoas que não gostam de mim ela se junta com falsos clientes ela se junta com diabo a quatro só que escuta aqui uma coisa que eu vou te falar agora escuta aqui uma coisa que eu vou achar e vai falar para vocês antes de tu tirar qualquer tipo qualquer tipo de como é que eu vou dizer assim ó qualquer tipo de de situação precipitada conclusão precipitada leia este livro saiba o que eu passei qual é a minha história leia este livro porque eu não sou uma pessoa que brinca em serviço eu deixo claro aqui para vocês não pisem no meu calo não pise eu posso até me fingir de boba e aguentar 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 e aguentar mas agora não fiquem pisando no meu calo gente falando coisas quem é que deu permissão para essa criatura mentir que fez uma evidência expor a minha vida particular me diga me diga senhora quem que esta pessoa se deu um pá no pé sabe por quê porque isso foi crime é crime ainda mais que ela expôs na internet fotos de pessoas que não queriam ser famosas e que acabaram ficando agora quem é que disse que aquele moço queria ser famoso ou que o moço quer ser famoso ela expôs prints do celular com um número pessoal vocês tem noção disso e essa história de ai eu tenho prova para pôr a vidente atrás das grades vai na delegacia minha filha chama as pessoas que estão acomunada contigo pagam muito bem uma advogada e vai na delegacia não precisa ficar fazendo sensacionalismo na internet minha querida não precisa a partir do momento que essas pessoas estão se sentindo lesadas e golpeadas e como estão dizendo parari parará saia da sua casa e vai na delegacia simples simples não fica de trololó ai eu tenho pravas ninguém pode ninguém pode delegar funções para outra pessoa quando se diz respeito a acusar alguém estude estude mais se você tem algo tão grave a meu respeito a delegacia te espera o juiz te espera só que tem uma coisa que eu digo para vocês não adianta fazer prova falsa contra mim não viu e não adianta pagar pessoas como eu tenho provas de pessoas que estão subornando outras pessoas para poder me incriminar e gente o que que eu quero dizer para vocês para finalizar esse assunto e para explicar o porque que eu fiz esse livro escuta aqui ninguém nessa terra é perfeito ninguém nesta terra nasceu perfeito ninguém gente já inventaram de tudo que eu sou acompanhante de luxo que eu sou homem que eu sou pilantra que eu sou não sei o que não sei o que esta mulher está fazendo da minha vida gente um inferno essa mulher está fazendo da minha vida um caos mas sabe porque que eu não baixo no nível porque agora essas pessoas vão ter o que elas querem elas querem um processo apenas isso achar e não fica se rebaixando não gente aqui é uma explicação para vocês que tudo o que se faz aqui a gente colhe frutos do que a gente faz sem pensar nós temos que ter uma coisa que eu vou ensinar para vocês é inteligência emocional vocês como que a pessoa fala vocês é vocês precisam ter elegância delicadeza de uma de uma moça comportada e precisam ter gente um pouquinho de cérebro uma pessoa que tem um miolo dentro da cabeça jamais iria expor e ela está fazendo xenofobia comigo sabe o que é xenofobia a xenofobia é rir do jeito e do sotaque de uma pessoa quantos crimes será que não tem aí então assim olha só o que eu vou falar para vocês como uma pessoa que possui um cérebro em cima do meu pescoço a partir de hoje esta pessoa amada nunca mais nunca mais vocês vão ouvir o nome dela a próxima vez que vocês vão ouvir o nome dela aqui e dessa tropa de malvado e de provalecido que estão querendo me derrubar de A a Z de parente a inimigo eu só vou voltar aqui com os processos com uma live se for preciso com uma live aqui com as minhas advogadas ai Xai só fala de advogado sim é só assim para parar não tem outro jeito só assim para parar não tem outro jeito porque isso é crime crime e crime então fedeu para essa senhora ela pode fazer vídeos na internet ela pode me expor com falsas provas ela pode inventar a partir de agora o que ela quiser mas a justiça será feita a partir de agora encerrado este assunto esta perseguição chegou ao fim e degustem o livro degustem os livros porque lá dentro deste livro vocês vão saber quem eu sou a minha real essência como eu cheguei até aqui combinado olha gente daqui a pouquinho vai vir o livro que eu imprimi para vocês ver como é que ficou tem 102 páginas tá ai gente ficou tão lindo tão colorido eu tenho uma equipe do marketing que é maravilhosa eu tenho uma eu tenho pessoas que trabalham comigo que são sensacionais são pessoas que estão sempre caprichando a guria do marketing a Adri queria parabenizar ela porque foi o seguinte eu decidi fazer ontem esse livro e eu produzi de madrugada e terminei um pouquinho hoje pela manhã enquanto eu atendi eu escrevi o livro no intervalo e tal e ai o que que acontece eu só falo pra ela assim Adri eu quero fotos assim e assim assado ela faz exatamente como eu quero as cores porque eu sou muito detalhista né então o seguinte eu quero muito muito mesmo que vocês comprem este livro tá pra vocês entender e lá tem um assunto muito sério já está disponível aqui o assunto que eu tenho é pra falar lá tem sobre o feminicídio sobre a violência contra a mulher eu tenho certeza que muitas de vocês mulheres já passaram por situações aonde se sentiram encurraladas é aonde já já tiveram que parar no meio do caminho né todas as pessoas ali da minha equipe que já viram o livro falaram que ficou meu deus supimpa maravilhoso e lá dentro entendam o meu intuito tem muita gente que falou assim ah guria tu fez o livro pra fazer fofoca não gente não né tá sendo contado o real motivo de tudo sim tá só que é focado a mulher e vai ter se vocês gostarem da primeira edição de ler vai ter o 2 vai ter o 3 e assim eu vou contando tem um outro segredo pra contar também eu digo segredo porque vocês ainda não sabem né então assim vai ter a segunda parte me conta aqui que tu já se tu já já comprou me conta aqui o que que tu sentiu e assim nós mulheres nós temos que ser unidas gente muitas vezes a própria mulher ela não quer assim sofrer ataques pela aparência eu por exemplo eu tô sofrendo ataques isso bullying isso deixa a gente totalmente transtornada perdida deixa a gente com uma agressão psicológica esse livro ele valeria muito mais de 19,90 até eu vou ver se eu consigo colocar ele na livraria porque ele tem 102 páginas ele é perfeito ele é maravilhoso você vai se inspirar e lá dentro gente tem uma uma tarefa aonde eu falo assim tríntese quarentese né cinquente lá tem uma tarefa muito legal e eu queria muito que vocês adquirissem por quê eu quero que vocês me contem também se você por exemplo tá passando por exemplo assim vamos dizer que esse livro seja um grito de socorro pra vocês daqui a pouquinho a pessoa comprou um livro e ela ela não tem como pedir socorro né ela pode até me ligar e dizer Shai ó comprei o livro mas na verdade ela tá pedindo socorro sabe a gente pode até criar um código a gente pode criar uma pulseira pra proteção as mulheres não sei o que maneira eu posso ajudar vocês mas eu quero ajudar vocês é olha só eu nunca sofri violência doméstica mas eu estou sofrendo violência de ataques psicológicos e como mulher a gente fica muito abalada e você você aí eu tenho certeza que você é uma mulher que precisa evoluir você mulher muitas vezes é presa tem mulheres que falam assim ah eu precisava me divertir mas não vou me divertir porque eu tenho um filho não quero né a mulher precisa ter um tempo pra ela tá William bloqueado bode não sei das quantas criatura vai fazer um implante de cabelo primeira coisa antes de vir me xingar homem de Deus Deus é mais pelo amor de Deus vamos bloquear essa criatura aqui bom então assim o que eu quero dizer pra vocês eu quero muito que este livro ele mova montanhas ele ajude mulheres nós podíamos fazer um código de proteção a mulher nós podíamos fazer alguma coisa pra crescer esse novo vamos falar projeto mas esse novo livro pra vocês lerem pra vocês passarem pra outras mulheres olha vocês estão rindo né ai gente é cada um né que só Deus na causa criatura bom enfim gente o que que eu quero falar pra vocês se você quer ter a chave deste livro é só você eles vai vai ser o o 19,90 mais bem pago da tua vida e ó eu tenho certeza uma certeza que o espiritual vai trabalhar na tua vida através desse livro porque lá tu vai entender que não é só tu que passa por coisas e tu vai entender que é chá e a pessoa falou que você iria nessa live fazer chá revelação ai gente meu Deus tem que rir dessa criatura e ó sabia que a gente a avó baiana acertou da separação e da traição e agora ela está vendendo não amado ela não acertou ela pegou meu filho e juntou as coisas por ajuda da minha parente que fez a fofoca isso não é evidência isso é fofoca tá bom amado ai gente eu fico assim ó muito feliz com os haters que estão aqui bah vocês quando vem aqui me ajudam a a crescer vocês me ajudam a crescer e eu sou igual massa de bolo quando mais tu bate mais tu cresce já ganhei prêmios os meus livros são excelentes estou cada vez mais maravilhosa minhas vidências estão bombando a minha casa é maravilhosa meu filho é maravilhosa ai tu quer saber falou mesmo e falou que você está grávida do amante quer saber se eu estou grávida do amante clica no link lá eu te conto se tu quer saber se eu estou grávida do amante ou não estou grávida clica no link e compra o diário senão tu não vai saber se tu quer saber de fofoca tu tem que pagar tá certo gente eu vou dar um intervalo de 5 minutos tá de 5 minutinhos e já volto aqui que nós vamos bombar as previsões hoje tá bom hoje a gente vai botar para quebrar fiquem aí e já volto aqui fiquem aí e já volto aqui